Estamos de volta aqui com o JR23, trazendo informações importantes. No sábado, é dia de lotar o lanchão. É a equipe da Associação Atlética Francana, em Serras, a primeira fase na competição, contra a equipe do América. Pode colocar as imagens aí do estádio municipal José Lancha Filho, porque a Francana, ela segue com uma excelente temporada nesse ano de 2024. E depende apenas de si para terminar como líder da competição. A veterana enfrenta a equipe do América, que vive aí uma situação realmente difícil. Enquanto a equipe da Francana, ela é a líder já classificada, com a melhor campanha, melhor ataque da competição, a equipe da Francana, só para você ter uma ideia, tem 29 pontos na competição, a equipe da veterana, e ganhou todos os jogos que disputou aí no lanchão. Vai em busca da sua oitava vitória em casa, a equipe da Francana. E para isso, convida o torcedor para estar presente, para dar o incentivo, para, na verdade, coroar essa primeira fase como líder da competição, e com 100% de aproveitamento nos jogos em casa. O jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, no sábado, aliás, todos os jogos do Campeonato Paulista 4 acontecem no sabadão, às 3 horas. E aí nós teremos a formação do G8, que são os oito clubes que avançam para a próxima fase da competição. Francana, São Carlense, Quinze de Jaú e Barretos já garantiram as suas vagas. Restam ainda quatro vagas que podem ter aquela mexida, já com a última rodada. E lá embaixo, os dois últimos que serão rebaixados. O último colocado hoje é exatamente o próximo adversário da Francana. É o líder contra o Lanterna no sabadão. E para tentar atrair o torcedor, para chamar o apoio da torcida da Francana, a comissão, a diretoria da Francana faz aí uma promoção. Nós temos aí, nós vamos colocar para você aqui na tela do JAI 23, é futebol e torcida, todos juntos. Essa é a campanha aí lançada pela Francana, já para estimular. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, para sábado, 3 horas da tarde, Francana e a equipe do América de Rio Preto, no último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista, a quatro. E aí os ingressos, né, eles têm que ser comprados de forma antecipada, de hoje até a próxima sexta-feira. Então o torcedor está sendo convidado para dar o seu incentivo à equipe da Francana. Quinze reais a arquibancada, trinta reais a numerada. Mas atenção, só vale esse valor para quem comprar antecipado. De hoje, né, começou hoje, às duas da tarde, vai até sexta-feira. Das duas às cinco e meia, tá aí, ó, na tela para você. Vai até sexta-feira, sempre as vendas na Francana Store, das duas da tarde às cinco e meia da tarde, na loja que fica bem ao lado ali das bilheterias do Estádio Municipal José Lancha Filho, na Avenida Lázaro de Souza Campos. E a gente tem mais informações também do Campeonato Paulista A4, que pode jogar na tela, você vai acompanhar as informações da última rodada, né, que acontece no sabadão. Jogos todos no mesmo horário. União Barbarense e Jabaquara, São Carlense e a equipe do Vossen, Osasco Aldax e Penapolense, Francana recebendo o América, Rio Branco Independente, Nacional e SCA Brasil, Taqualitinga e a equipe do Joséense, Barretos e a equipe do 15 de Jaú. Como eu já havia dito, Francana, São Carlense, 15 de Jaú e Barretos, já garantiram as suas respectivas classificações, já com os resultados da rodada passada, a rodada anterior. BDI.